Opa gente, beleza? Aqui é o Pedro. Beleza? Aqui eu vou ajudar vocês agora com a parte do processo seletivo da equipe Osiris. Vai ser vários videozinhos, tá bom? Esse aqui vai ser o primeiro, tá bom? Sobre o processo seletivo, né? E vai ser sobre a fase 1. A fase 1 consiste no quê, né? Ela consiste num curso nosso que a gente fez, que inclusive ele tá aqui, até no nosso destaque do Instagram, né? Então eu vou fazer passo a passo como se eu fosse me inscrever na equipe Osiris, né? Então, né? Vamos lá. Primeiro, né? Como é que funcionam as fases do processo seletivo? Todo o processo seletivo, ele começa com a fase 1. Né? Acredito que vocês concordam comigo com isso. Então, como é que vai ser? Pra vocês fazerem a fase 1 do projeto da equipe Osiris, vocês vão precisar, né? Vim aqui no nosso LinkaTree ou vocês podem vir aqui também. Mas vamos como se eu fosse uma pessoa nova na equipe Osiris. Tá? Ah, quero me inscrever na equipe Osiris, né? Tem aqui, ó, inscrições aqui no destaque, né? Ó, o que que temos aqui no destaque? Sobre o processo seletivo. As inscrições são feitas apenas no nosso site. Tá bom? E o processo abre todo o início do semestre. Então, pra entrar no site da equipe Osiris, só vem aqui no nosso LinkaTree. Clicamos nele. E vamos aqui, ó. Site Equipe Osiris. Entrando no site da equipe Osiris, a gente vem aqui na aba aqui em cima, ó. Processos seletivos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, e vai ter, né, o... Aqui, né, as abas pra você tanto escrever, tanto em pesquisa, tanto em marketing e tesouraria, né? Que são as duas grandes áreas da equipe Osiris, né? Essas áreas, elas são divididas depois em sub-áreas. E cada sub-área é dividida em sub-grupos. Então, essas são as maiores áreas. E aqui, né, vocês vão poder se inscrever. Se inscrevendo aqui, vocês vão ser chamados, né, pelo e-mail de vocês, né? Pelo e-mail aqui, ó. Esse e-mail aqui vai chamar vocês. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ser direcionados a um grupo, né? E esse grupo vai ter esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vai ser responsável por te guiar. Então, vamos lá. Qual que é a primeira fase, né, do processo seletivo da equipe Osiris? O processo seletivo da equipe Osiris consiste no nosso curso, a primeira fase. Todas as áreas, né, do processo seletivo, elas fazem esse curso. Então, a primeira fase de todos os processos seletivos, né, Tipo, vamos dizer, pesquisa, é a área que mais tem sub-grupos. Então, cada sub-grupo, né, vai ter fase 1, vai ter fase 2, fase 3. Todas as fases 1 são esse curso. Inclusive, até para a marca de tesouraria. Marca de tesouraria, hoje, só tem uma fase. Que é, justamente, o nosso curso. Para você achar nosso curso, como é que você faz? Você vem aqui, na aba de cursos, e vem aqui, ó. Introdução ao projeto de aeronaves, tá bom? É esse curso aqui, que é a fase 1. Então, a fase 1, você vai assistir essas aulas aqui, ó. Todas feitas por nós, tá bom? Inclusive, feitas por mim, né. Quem fala nesses vídeos aqui todos sou eu. Você vai assistir todas essas aulas. E você vai fazer, né, depois de tudo, você vai vir aqui, ó. Vai fazer essa provinha aqui. Clicando aqui, ó. Vou clicar. E aí, só vamos para abrir. Aí, ó. Abriu aqui a provinha, né. Ó, essa provinha aqui nesse Forms, né. Você preenche aqui, né. Pregenja todo o seu nomezinho, bonitinho. Qual o seu curso, qual o seu R.A. Isso aí, né. Normal. E aí, você clica, né, no próximo, né. Para ir realizar o seu teste. Tá bom? Então, nisso, né. Essa é a fase 1, tá bom, gente. Você fazendo o teste. A gente vai receber esse teste, né. E aí, é só você esperar. Que aí, a gente vai mandar e-mail ou não para você, né. Se você foi aprovado, né. No processo seletivo da equipe Osíris. Tá bom? Então, você fazendo esse curso. Você vai ter, dependendo, né. A parte de pesquisa vai ter a segunda fase. E a parte de marketing de tesouraria, né. Se você fez a fase 1, pronto. Você já está no projeto, tá bom? Então, né. Esse aqui é a fase 1. Esse aqui foi o vídeo, né. Não tem outros vídeos, né. Aparecerão, né. Contando das fases 2, né. De cada processo seletivo, de cada subgrupo. E aí, né. Conforme isso, né. É interessante que vocês assistam. Cada... Tipo, ah. Você quer entrar na... Vamos dizer. Em estrutura. Em estrutura. Você vai ter que fazer a fase 1. E você vai ter a fase 2 também. De acordo com o subgrupo que você vai querer entrar. Então, nesse subgrupo que você vai querer entrar. Vai ter, né. Com o passar do tempo, né. Eu estou gravando esse vídeo aqui. Esse vídeo está sendo o primeiro. Com o passar do tempo, né. Vai ter o vídeo da sua área. Então, ah. Eu quero ser da parte de modelagem de estrutura. Então, você vai ter a fase 2. Relacionada à modelagem. Tá bom? Então, esses vídeos, né. Eles vão saindo, né. Com o passar do tempo. E aí, vocês vão vendo, né. Vocês vão vendo, né. Primeiro, né. Claro, vocês vão ver o primeiro vídeo da fase 1. E depois, vocês vão vendo os vídeos seguintes, né. Para vocês não atropelarem nenhuma fase. Tá bom? Então, é só isso, né. Mesmo que eu gostaria, né. De passar para vocês. E qualquer dúvida, né. Vocês podem deixar nos comentários. Ou mandar mensagem para a gente. Enfim. Vocês sabem, né. Já falei, acho que muitas vezes, né. Como vocês podem falar com a gente. E falou. Tchau.